Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a cantora Brise Star Acabou se envolvendo em um grave acidente nesse último domingo Vazou um vídeo do momento exato ali que tudo aconteceu Do momento de alvoroço, eu vou mostrar aqui pra vocês A cantora Brise Star também enviou um vídeo ao G1 Onde ela fala detalhes e o nosso perfil entrou em contato com o pai de Brise Star Onde ele falou algumas coisas ali de tudo que aconteceu E ele foi uma das pessoas que estavam dentro do ônibus O acidente foi gravíssimo demais Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Isley pela primeira vez Iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição, você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo e clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição Lá você pode comprar quantas cotas você quiser Você já pensou com apenas 50 centavos ou 1 ou 2 reais Você ganhar 5 mil reais? Então é muito simples, é só clicar no link aqui na descrição Como eu falei pra vocês anteriormente A cantora Breeze Star acabou se envolvendo em um grave acidente nesse último domingo Onde o ônibus da cantora meio que acabou virando em uma cidade no interior de Ceará Que chama Ipalmirim A cantora estava saindo de um show que fez na Bahia e estava voltando para o Ceará Saíram algumas informações em sites e eu vou mostrar aqui pra vocês Antes meu de eu mostrar o vídeo E mostrar também algumas informações que o pai de Breeze Star nos mandou O acidente aconteceu em um trecho da BR-116 no município de Ipalmirim A cantora Breeze Star acompanhada dos pais e da banda Sofreu um acidente de ônibus durante o retorno da Bahia ao Ceará Na noite deste domingo 25 Cláudio Melo, empresário da Jovem Mineira Contou a coluna que eles haviam acabado de jantar O acidente aconteceu em um trecho da BR-116 no município de Ipalmirim, Ceará Ao todo 15 pessoas estavam no ônibus O empresário relatou que Breeze, a mãe e o pai dela sofreram escoriações O motorista do ônibus é que apresentou a condição mais complicada Eles jantaram e com 20 minutos depois o motorista se perdeu em uma curva e desceu O ônibus se acabou, detalhou Cláudio Melo Além da família da cantora, músicos e o grupo de dançarinos da artista também estavam no ônibus Um tecladista ficou com o ombro ferido A cantora e os demais feridos no acidente foram levados para receber atendimento médico No hospital municipal de Ipalmirim Segundo Cláudio Melo, o motorista do ônibus e uma das back vocal foram encaminhados ao hospital municipal de Cor Por precaução, aguardando mais informações Pois é rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que aconteceu Como vocês viram ali também, o vídeo de alguém que estava passando no momento do acidente Dá para perceber nitidamente que foi muito grave Como vocês podem acompanhar aqui também, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês Que foi disponibilizado por alguns sites, dá para perceber o estado que ficou o ônibus O pai de Beleza Estar nos mandou um áudio falando mais ou menos o que foi que aconteceu E eu resolvi mostrar um trechinho aqui para vocês Essa semana show em Paiassu, Bahia, São João lá E na volta aqui, o motorista perdeu o controle, caiu na ribanceira O motorista está muito mal, o motorista tem presa, né Foi para transferir do nosso back Teve uma batida forte, sangrou muito o rosto Foi transferida para o hospital também Eu voei dentro do ônibus, bati as costas, estou aqui Estável, mas com muita dor, só na região lombar, costas Dor mesmo, não posso mexer nada que dói Brisa machucou as pernas, a canela dela está inchada Tem que fazer uma ultração para ver se não quebrou E o restante do grupo, todo mundo teve, a tecladista teve um problema na cama No ombro E escolhi ações Foi livramento de Deus, meu Tinha tido alguns sonhos estranhos Três noites seguidas eu falei Senhorita, eu não aguento mais ter esses sonhos pesadeiros De um carro batendo em mim, me jogando no cemitério Estou mais louco, né Três noites seguidas foi na mesma coisa Eu falei, Senhorita, eu repreendi a Deus E Deus deu livramento para nós, cara, mas foi Você não tem noção, não, o que é que é Parece que você está num pesadeiro Fala, Senhor, fala que eu estou Fala que é um sonho, fala que é um sonho Minha perna ficou presa no banco da frente Horrível, cara Sensação horrorosa, tipo assim A gente só caiu com Deus a vida, né A coisa mais importante que tem é a vida, cara Mas era um desespero tão grande Minha esposa gritava, brisa, brisa Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Ele falando das pessoas que ficaram feridas Neste acidente Muito triste tudo isso que aconteceu Mas graças a Deus que ninguém perdeu a vida, né Porque pela dimensão que foi esse acidente Foi muito grave, de verdade Deus, eu estou bem Algumas pessoas ontem da banda foram encaminhadas Fizeram o exame, a gente ainda não teve o resultado dos exames Mas assim, estão bem Estão estáveis Eu estou indo agora para Fortaleza Para fazer os meus Porque eu bati as pernas Estou andando com um pouco de ajuda Mas graças a Deus a gente está bem Meus pais estão bem também Quero agradecer pela preocupação de todo mundo Pelas mensagens Eu fiquei muito feliz Eu estou lendo cada uma Ontem foi um susto muito grande Estava chovendo E aí o ônibus descontrolou E aí foi bem, bem, bem assustador para a gente Eu fiquei bem traumatizada Mas agora eu estou bem Muito obrigada pelas mensagens Como eu já falei E um dia espero ir aí pessoalmente Para conversar com vocês, viu Um beijão Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui E só lembrando a todos Que o link da nossa ação Está aqui na descrição Vale muito a pena você passar lá E adquirir quantas cotas você quiser Só para lembrar que você pode comprar Uma, duas ou até 200 cotas Então fique de boa para escolher Quantas vocês quiserem Enfim rapaziada Um abraço e até qualquer momento E aí E aí E aí E aí E aí